Olá turma, muito boa tarde, estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia, eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Boa tarde aí a Adriel, Cauã e todos que estão ligados pelas ondas do maior canal de ensino à distância. E no nosso episódio de hoje turma, vamos trabalhar o que? Os complexos agroindustriais. Agroindústria turma, modernização do campo. E no nosso episódio, nós vamos entender o surgimento dos complexos agroindustriais e sua importância econômica. Compreendendo como os complexos agroindustriais podem atuar na promoção da segurança alimentar. Agroindústria turma, complexos agroindustriais. Mas a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Mas vamos lá. A agricultura é uma atividade econômica que consiste no uso do solo, vamos começar por ela, né? Para o cultivo de vegetais a fim de garantir a substância alimentar do ser humano. Inicialmente, primordialmente, a agricultura realmente teve esse objetivo. Alimentação, claro, gente. Aproximadamente 12 mil anos nós desenvolvemos a agricultura. É a chamada revolução do neolítico. 12 mil anos passamos a plantar e a domesticar e criar animais. E vocês sabem que antes de sermos agricultores, nós éramos nômades. E, enquanto nômades, andávamos de um lugar para outro. Rodando pelo mundo atrás de alimentos e caça de animais. Éramos colhedores. Coletores, melhor dizendo. Coletores. Aí, a partir dessa revolução do neolítico, passamos a plantar e a criar. E aí, com isso, surge a agricultura. A agricultura, turma, ela vai surgir de uma forma localizada e depois mundializada. Vamos plantar, vamos criar, pescar também. E, a partir dessa atividade, a gente deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. E, enquanto sedentário, vamos nos fixar em um lugar. Criando, assim, comunidades. Que vão virar depois, sociedades. Que vão virar depois, cidades. Que vão virar depois, países. Civilizações. Esses sumérios, assírios, caldeus, babilônios, fenícios, espartanos, atenienses, astecas, incas e maias. Esse povo todo só existiram enquanto civilização com esses nomes porque domesticaram a agricultura. Animais e cultivaram na agricultura. Essa é a atividade primordial do campo. Plantar para produzir alimento. Mas o tempo passou. E as necessidades aumentaram. E se diversificaram. Olha só. Diversificaram. Nós inventamos as fábricas, as chaminés e as indústrias. E, com essas fábricas, novos produtos e serviços surgiram. Nós passamos a dominar a natureza de maneira mais aprimorada. Fazendo com que a gente desenvolvesse o quê? Fontes energéticas. Passamos a nos vestir de maneira diferenciada. A transportar. Não é, professor. Peraí. A aula é de agricultura ou é de transporte? Ou é de energia? Ou é de indústria? É de agropecuária, sim. Mas eu não posso dissociar a agropecuária de energia. Porque ela passa a ter essa função também. Uma nova função o quê? Produzir energia. Como, por exemplo, o etanol, o álcool. Que vem das plantações. Da cana de açúcar, por exemplo. Eu não posso desvincular a agricultura, da indústria, porque dela saem as matérias-primas que vão virar roupas, calçados ou tecílios domésticos. Eu não posso desvincular a agricultura da indústria, porque a base de muitos produtos industrializados saem do campo. A agricultura, gente, além disso, ela produz até alimento. Que é uma das grandes, que é a principal função, é alimentos. Mas durante muitos anos, há muito tempo, a agricultura já deixou de ser apenas uma fornecedora de alimentos. Ela ganhou muito mais funções. Muito mais funções mesmo. Até as mais modernas que nós temos hoje. Até as que envolvem turismo. Turismo. Pesquisas. É isso aí, turma. Estão diretamente conectadas. É cauan, rapaz. É isso aí, meu parceiro. Conectadas. Eu gostei do termo. Perfeitamente expressado. Conectadas. Há uma conexão muito forte entre a agricultura e as outras atividades que ela desenvolve. É por isso que a agricultura, gente, ela vai se modernizando. Aí eu cito aqui, ó. Vou colocá-la no centro. A agricultura. Porque a agricultura está intimamente ligada à indústria. A agricultura está intimamente ligada ao comércio. A agricultura está intimamente ligada à produção de energia. A agricultura também está intimamente ligada à questão do turismo. E evolui muito, turma. Essa questão do turismo rural. hotel, hotéis, fazendas, parques, ambientais. Tudo isso vem gerando uma economia muito forte, uma riqueza do turismo que cada vez mais se espalha pelo mundo. A indústria também, gente, ela... A indústria não. A agricultura, melhor dizendo, ela está intimamente ligada às questões ambientais. Questões ambientais. A gente não pode desvincular a agricultura dessas outras, como diz o Kauan muito bem, conexão. Há uma conexão. O que a agricultura, ela desenvolve, ajuda em diversas atividades. Ainda digo mais, a agricultura, ela está, como sempre esteve, ligada à cidade. a maior parte dos produtos agrícolas são consumidos nas cidades. Como se produz no campo? Quando? Para onde vai? De que forma? Com que qualidade? Quantidade? Quem diz tudo isso é a cidade. Já há vários anos, a cidade manda no campo. A cidade, turma, ela subordina o campo. Por quê? Porque ela consome os produtos de lá. Ela manda as tecnologias para o campo. Ela industrializa o que vem de campo. As políticas, me refiro à política de governo mesmo, ou de Estado, que são aplicadas no campo, essas políticas são criadas nas cidades. então, turma. E hoje, uma coisa muito interessante sobre essa relação campo-cidade, é que essa relação está cada vez mais próxima, íntima, avançada. Porque os transportes e a comunicação interligaram muito o campo e a cidade. ainda existem lugares rurais isolados? Existem. Muito pouco. As comunidades rurais estão intimamente interligadas não só à cidade próxima delas, mas ao mundo todo. Internet está aí para isso. Essa interligação através dos transportes e comunicação aproximou muito o campo da cidade. Mas não só foi por essa aproximação, é porque as atividades que eram típicas da cidade também ganharam o campo. Cauã sabe que no campo se tem indústria, universidade, comércio. olha só, que eram atividades típicas da cidade, só que agora ganharam o campo essas atividades. Devido a essas atividades ganharem o campo, devido a esses transportes e comunicação modernos, devido a essa circulação de dinheiro também no campo e na cidade, esses dois lugares estão próximos, interligados. Ah, o estilo de vida rural, aquele tradicional, diferente da cidade, vem se acabando. Se você for em comunidades rurais, na zona rural mesmo, nas propriedades agrícolas mesmo, você vai encontrar uma população que vive cada vez mais o mesmo estilo da cidade, com os produtos que antes só se consumia em cidades, no campo também, os eletrodomésticos, a internet, o acesso ao estudo, à distância, a turma do campo, gente, não tem muita diferença da cidade, é, até nas atividades, porque a indústria chegou lá, comércio chegou lá, serviços também chegaram lá, isso é bom, ou é ruim? é bom e é ruim, o que eles merecem, o problema turma, é a maneira como essa modernidade chegou ao campo, destruindo costumes históricos, desrespeitando as tradições que lá existiam, modificando os hábitos culturais, sociais, né, daqueles camponeses, e quando chega a economia, a modernidade, os investimentos, chega também, os problemas, ambientais, o campo agora está mais poluído, lógico, sociais, a violência, gente, o consumo de drogas, gente, que era uma coisa, um problema sério, lógico, típico das cidades, agora ganharam o campo, costumeiramente abrindo os portais e noticiários, a gente se depara com violência que não tinha no campo, apreensões de entorpecentes que não se usava no campo, esse é o lado ruim, o ar puro, alimento saudável, você já encontra dificuldade para ter acesso também no campo, é a modernização, dois minutos, por favor, um que não se derrubar no campo, não não se derrubar o derrubar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto